e boa tarde pessoal tudo bem com vocês eu sei que eu tenho demorado um pouco para mim colocar vídeos mas é porque eu fico fazendo muita coisa de decoração e aí não chega no fim que acabo passando muito tempo mas eu vim aqui trazer essa mesa de inspiração para o dia dos namorados e com muita coisa que eu fiz os guardanapos eu bordei as plaquinhas em madeira eu que pintei porque eu já falei aqui para vocês que eu pinto folk art pinto madeira e para mim pintar as aqui é mais fácil ainda que não tem sombra nem luz e a mão firme é o que é preciso para fazer essas plaquinhas e isso é mais fácil do que para que eu fiz um curso de um ano e pouco de folk art então para mim fica mais fácil do que as sombras e luzes é só ter bastante firmeza na mão e saber pintar a fazer um curso de pintura quem gosta e eu coloquei bastante logo e bastante coração que minhas canequinha e o pratinho também foi eu que pintei e o meu curso foi bem extenso e bem completo que eu sei fazer bastante coisa e na pintura em madeira tecido serve para tudo é uma mesa bem love bastante vermelho e eu vou fazer uma com tons pastéis também bom mas eu adoro vermelho gosto dos dois sou suspeita mas adoro no natal em dia dos namorados bastante vermelho e aí eu troquei os corações pelas bandeirinhas vermelha as bandeirinhas de tecido e aqui outra placa que eu fiz e aqui e aqui os coraçõezinhos almofadas almofadas e eu fiz e aqui os versa Coração dentro. Opa, caiu. Esse ali com os coraçõezinhos. Tudo tem coraçõezinhos. Esses porta-ovinhos. Pessoal, já falei pra vocês. Essas louças. Eu comprei tudo na kitri.com.br Greengate Revendedor. Tem Instagram. Greengate Revendedor. E lá tem o link. Apesar que o link é só botar www.kitri.com.br E aí vocês caem lá na loja que eu compro essas louças lindas. Pessoalmente é mais linda ainda. As estampas são maravilhosas. Tudo eu comprei na algumas não tem mais, mas tem outras mais lindas ainda. Tem muitas. Esse aqui tem ainda. Tem cebule lindo. Tem lá. Tem lá. Eu fico fazendo crochê. Eu faço crochê. Eu pinto madeira. Eu faço coisas de... Eu faço coisas de... Em tecido. Então, é várias coisas que eu faço. E aí eu me perco. Fico a semana ali costurando. Eu adoro. Levanto já pensando o que eu vou fazer. Durmo pensando o que eu vou fazer. Sempre tem que fazer. Todo dia tem que fazer alguma coisinha diferente. Porque virou um vício. Porque eu amo. E agora comecei a pintar madeira novamente. Então, é mais isso pra mim. Pra eu variar. Nossa, eu adoro. Ai, bordo. Faço bordado. Eu tô bordando uma almofada. Depois eu mostro pra vocês. Uma máquina de costura linda. Maravilhosa. Mas... Eu... A minha vida é... Meu... Como é que eu vou dizer? Minha terapia. É fazer coisas pra decorar a casa. Eu adoro. Não sei se vocês também são assim. Porque eu compro bastante. Mas só comprar. E tem coisas que eu fazendo... Eu gosto mais porque fui eu que fiz. E aí eu fico olhando aquela peça. As maçãzinhas de tecido. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. E... Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.